Eu sei que você aí, você que tá vendo esse vídeo, você que abriu esse vídeo, você tava doido pra que o Atlético contratasse um zagueiro e já tava um pouco frustrado que na janela de transferências o Atlético, ele só conseguiu trazer o Kaká, né, só conseguiu a contratação do Kaká e o Esquivel que tá fazendo aquela posição ali de zagueiro pelo lado esquerdo. Eu tenho certeza, acho que 99,99% da torcida do Atlético entende que faltava um zagueiro a esse elenco. O Atlético trouxe esse zagueiro. Não dá pra dizer que é uma contratação, já que era um jogador que pertencia ao Atlético, mas como o futebol é um esporte extremamente surpreendente, no dia que fecha a janela de transferências a gente tem a confirmação via meu amigo Vinícius Furlan e o pessoal do GE que o Atlético pede o retorno do Felipe Aguilar pra ser mais um zagueiro, ser mais uma opção. Não sei se dá pra chamar de contratação, mas eu acho que dá pra chamar de reforço, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. Eu lembro das aulas de Física na escola que o meu professor Rafael, que era um professor que me odiava e com toda a justiça do mundo porque eu era um péssimo aluno, o professor Rafael me ensinou uma parada logo de início que eu nunca esqueci, acho que é a primeira coisa que eu aprendi Física e a única que eu lembro até hoje. Tudo depende do referencial. Se você chegar e me perguntar, o Felipe Aguilar é um grande zagueiro? Eu posso até responder mais à frente. Mas o Felipe Aguilar, ele é uma grande opção, levando em consideração quem a gente tem no elenco. O Felipe Aguilar chegando significa que a gente não vai contar mais com o Matheus Felipe. Ou pelo menos o Matheus Felipe vai ser uma opção mais distante de jogar. Que o senhor Kaique Rocha vai ser uma opção mais distante de jogar. Sabe? O próprio Zé Ivaldo, que a gente sabe que tem um acordo com o Cruzeiro, ele não vai ser essa primeira opção ou vai ter uma sombra mais forte como esse zagueiro pelo lado direito. Então a contratação do Aguilar, eu acho que em relação ao referencial que a gente tem de zagueiro, ela é positiva. Ou trazer o Aguilar de volta de empréstimo. Acho que agora o Atlético tem seis zagueiros, vamos lá. Cacá, Thiago, Aguilar, Matheus, Kaique e Zé. Eu acho que cinco são de um nível ok pra bom. Cinco são de um nível ok pra bom. Eu acho que o Atlético precisava de um zagueiro ótimo. Mas cinco são de um nível ok pra bom. Matheus Felipe realmente é baixo. Aí você tem o resto ali, oscilante, natural, mas de um nível mais satisfatório. Agora a gente precisa introsar essa zaga. Agora a gente precisa falar sobre o encaixe do Aguilar nessa zaga. Agora a gente precisa falar sobre o modelo de marcação. E eu acho que tem um ponto legal pra gente falar sobre o Aguilar que é o mental. Eu acho que é um ponto fraco, mas também é um ponto pra gente prestar muita atenção. Lembrando que esse canal, Três Pontos, canal que vos fala, é patrocinado pela KTO. KTO que é a casa que mais cresce no Brasil. Por quê? Porque a gente oferece as melhores odds, os melhores mercados. E lembra, utilizando o código Três Pontos você tá se ajudando porque você ganha 20% de bônus e você tá me ajudando demais. Então vamos fazer o canal Três Pontos ficar na frente de todos os canais do Paraná, mano. Vamos ter essa conquista junto. É só ir lá, se cadastrar, usar o código Três Pontos, que você ganha 20% de bônus. Se não der certo, pode falar comigo que eu resolvo pra você, beleza? Mas me ajuda demais, demais, demais. Me dá essa força. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente alcançar cada vez mais inscritos. Estamos se aproximando de 22 mil, 23 mil, né? 22 mil e 500, 3 mil. Lembrando, mês passado mais de 85 mil pessoas assistiram o canal. Falando agora sobre o Aguilar, cara, acho que existem vários pontos. Eu vou começar dando a boa notícia, depois eu vou começar falando de pontos que me assustam um pouco. O Aguilar é um baita construtor. O Aguilar é um baita zagueiro pra jogar em times que querem ficar com a bola. E a gente conversou. O Atlético cada vez mais tem a intenção de ter a bola, de empurrar o adversário pra trás, de construir com todo mundo, ocupar o campo adversário, rodar a bola de um lado pro outro. E o Aguilar é um jogador que sempre fez isso muito bem. Quando começou se destacando no futebol colombiano, quando veio pro Santos do Sampaoli. Você acha que o Sampaoli aceita zagueiro que constrói mal? Óbvio que não. Então, assim, tanto que o Aguilar, ele chega pra ser essa substituição do Léo Pereira, que na época de Atlético era o Thiago mais rebatedor, e o Léo, esse zagueiro com mais capacidade de construir. Então, o Felipe Aguilar, naquela época, ele já chegou com esse cartaz de zagueiro bom com os pés, zagueiro que tem boa bola longa, zagueiro que sabe jogar curto, sabe encarar a pressão. E eu acho que ele volta também com esse credencial. O Atlético, ele carece de zagueiros com mais capacidade de construir. O Kaique não constrói tão bem. O Zé é um pouco melhor. Eu gosto do Thiago. Acho que o Kaká pode bem. Mas o Matheus vai mal. O Esquivel tá oscilante, mas acho que tem um potencial. Mas acho que o Aguilar, ele sobe esse nível da zaga em capacidade de construir. Acho que é um cara que vai fazer a nossa saída ser mais limpa, vai fazer o nosso controle de jogo ser maior. Gosto bastante dessa questão do Aguilar. Em questão de defesa, eu acho bom zagueiro, tá? Eu não acho o zagueiro fenômeno, acho bom zagueiro. Não é um cara tão veloz, é um cara mais de proteção de área, de boa capacidade, de proteger o perímetro da área, impedir que os atacantes cheguem na área. Mas tem até certa velocidade, não é um cara lentasso. Sinto que é mais veloz que o Kaique Rocha. Eu não tenho nenhum relatório, mas a impressão que eu tenho é que ele é mais veloz que o Kaique Rocha. Então, permite ele jogar um pouquinho mais adiantado, porque tem capacidade de correr atrás, correr pra trás, né? Pra ganhar divididas. Um zagueiro que acho que tem um jogo aéreo razoável. Também não é um grande rebatedor, mas tem um jogo aéreo razoável. Um cara que vai nos ajudar em vários sentidos. Acho que dá um pouquinho mais de altura à zaga. Até tô em dúvida da altura do Felipe Aguilar. Felipe Aguilar, altura. Tô pesquisando aqui no Google um segundo. 1,91. 1,91. Boa altura, cara. Mais alto que o Pedro Henrique, por exemplo. Então, é mais um cara pra fisicamente potencializar essa defesa. Acho que pode nos ajudar nesse sentido. Você pode ter, por exemplo, Thiago Heleno. O Aguilar, pra dar um pouquinho mais de altura. E o Kaká, que também é um pouco mais baixo. Mas acho que tem uma impulsão muito interessante. Então, acho que a zaga do Atlético vai ganhando corpo. Existem alguns pontos que eu não sou tão fã do Aguilar. Primeiro, disputas de corpo. Algo que, por exemplo, Thiago Heleno e Pedro Henrique acham que fazem bem. O Aguilar é um cara menos físico pra essas disputas de corpo. Portanto, que tem alguns clássicos onde o Aguilar falha muito com a camisa do Santos. Muito por causa dessas disputas. Pode ter amadurecido. Ganhado um pouquinho mais de malemolência nessas disputas. Mas era algo que eu lembro que era muito criticado por parte do Aguilar. Outro ponto. Mental. É um cara que, quando falha, é desmorona. Precisa acertar a primeira, a segunda jogada ali do jogo. Senão, realmente vira um jogador que sofre muito durante a partida. Sofre bastante, bastante, bastante durante a partida. Então, assim, é mais uma peça que eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado. Eu já vejo o Pedro Henrique com algumas questões mentais. Eu já vejo o Zé com algumas questões mentais. Acho que o Aguilar é mais um. Então, assim, acho muito importante o Aguilar jogar ao lado, por exemplo, do Thiago Heleno. O Thiago Heleno é esse líder que vai passar confiança, que vai passar moral pro Aguilar. Errou, beleza. Vamos seguir tentando, vamos continuar jogando, porque é assim que as coisas funcionam. Alguns comentários do Aguilar com a camisa do Atlético. Em 2020, onde o Aguilar mal jogou, basicamente, no melhor momento da temporada do Atlético. Era Thiago Heleno e Pedro Henrique em um grande momento naquela época. Chegou num Atlético muito desorganizado, em reformulação e tudo mais. Mas ele saiu no estadual de 2021 depois de fazer um bom estadual, tá? Eu quero deixar isso claro. O Aguilar, ele vinha num processo de crescimento. O Aguilar vinha crescendo com a camisa do Atlético. Ele foi aquela peça que tentava dar um pouco de equilíbrio entre aspirantes e elenco principal. E o Aguilar já vinha crescendo. O Aguilar já vinha se estabelecendo nesse cenário. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que o Felipe Aguilar, acho que é um... Como eu falei, em relação ao referencial, acho que ele melhora o referencial da defesa do Atlético. Mas também não é nenhum grande cara que chegue pra solucionar muita coisa não. Tá bom? Mas eu gostei. No final das contas, eu gostei.